MC King e Ribi K47 Todas as beats me querem É assim que se procede Tá falando com Deus do Rap Fui muito baseado pra aliviar o estresse Quando for do puta Ela faz um bar com aquele boquete Escuta minha truta Sou rei das putas Quando chega a hora eu falo chupa filha da puta Chupa que nem uva O SPM na fuga é a rajada de metralhadora Tá ligado que não rimo à toa Pode ser a ética Tô aqui pra acabar com a menina dela Minha morena predileta A hora é essa Acabo com a xereca dela Aqui só tem as perversas Dando pra caralho Tá falando com o terror do freestyle americano Canto e não me engano Se bobear com o trapstar já chego atirando Então é melhor sem nem tentar Sou gangster Então é melhor se preparar Se vacilar não vou perdoar Raciocina pra não desfugilar Esse é meu trap proibidão Vai ter que aguentar Não tô nem aí Porque não pode não pode Prepara o kush que vou brotar com os holofotes Ninguém vai me superar porque sou gangster original A concorrência passa mal Porque fumo kush até passa mal Toma tiro de parafal Bits pra não engravidar Bits pra não engravidar vai ter que usar O anticorpos de seleccional Se não deixar vou fazer sexo oral Se não deixar fazer sexo anal Vou falar pra tu Larga a cabeça do meu peru Enquanto tô sussurro Eu me gabo sou o número 1 Esse é trap de nível alto Escuta o que eu te falo Você vai gozar de 4 Quando meto ela pede pra eu parar Mas só vou parar até eu gozar A pro joelho vai ter que mamar Agora vou relaxar Vou beber até me embriagar Meu estilo virou fetiche Não dá pra negar Quando as ninfetas me veem Fica impossível de recusar e me dar Até sapatão vira mulher do meu lado Porque sabe que sou terror do freestyle Boto ela de lado enquanto tá com o caralho Eu vou te falar Vão querer ficar depois da meia-noite me escutando Eu sou puro estilo americano Gostou visualiza o veterano Vamos ficar de madrugada chapando Vão dizer que sempre que sou estilo Do que sou bicho